Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tenho muita alegria de estar falando com vocês. Sou grato ao pastor Lucas pelo convite de estar falando aqui à igreja nesse momento. Eu sou o pastor Valdeir Contaifer, estou falando de Brasília. Eu sou um missionário e eu faço missões lá no sudeste da Ásia, uma distante Ásia, num lugar chamado Tailândia. Eu sou missionário para aquela região toda do sudeste da Ásia e trabalho ali para a glória de Deus com a minha família. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Romanos, Romanos capítulo 1. Eu peço que você possa abrir a Bíblia comigo para que a gente possa tratar a respeito das coisas de Deus. Vai ser uma alegria conversar com você, estou com a minha Bíblia aberta e eu vou iniciar a leitura de Romanos capítulo 1. Vamos tratar sobre o capítulo todo. Diz bem assim, Romanos capítulo 1. Paulo apóstolo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado pelo evangelho de Deus, o qual foi por Deus, ou trova prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado pelo amor do seu nome para a obediência por fé. Entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a Deus, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é para que, em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propuse ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus pela salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo pela fé viverá. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão de homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus os manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecido de Deus, não glorificavam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nuvos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, para as concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém! Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dovo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mares, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de mortes, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Dessa forma, a palavra de Deus veio trazer a nós aqui, irmãos, esse texto de Romanos 1, um texto muitíssimo rico, dá para fazer uma conferência em cima desse texto, de alguns dias, e Paulo traz essa saudação, fala do amor que ele tem, e do desejo de ver aqueles homens, aquelas pessoas da cidade, e ele diz o seguinte, que a justiça de Deus é revelada em Jesus Cristo, e os homens têm colocado, no lugar da justiça de Deus, a injustiça, pelos seus atos, pelos seus procedimentos, pela idolatria, pela depravação, e ele se entregava a sentimentos totalmente reprováveis, e é por causa disso que esse texto tem sido escrito. Romanos vem trazendo uma mensagem muito forte para nós, e é por isso que eu estou aqui falando com vocês. O texto de Romanos 1, ele já inicia com Paulo falando sobre esse evangelho, ele se apresenta como Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo separado para o evangelho de Deus. Essa palavra separado em grego, eu sou professor de grego, e de exegéias, de algumas disciplinas teológicas, eu acho que é por isso que Deus me levou para o campo missionário, para eu poder treinar e firmar as igrejas de forma forte, com alimento saudável. Mas o texto no grego, o texto original, usa a palavra aforizo, colocado à parte, eu separo, tem o sentido de selecionar ou de destacar, tem um sentido, porque é a mesma palavra, o sentido é missionário, tem a mesma palavra usada em Atos capítulo 13, verso 2, quando o Espírito Santo diz para a igreja, na igreja de Antioquia, separai-me, separai-me, apartai, para mim, Barnabé e Salvo, para a obra que eu tenho designado, para a obra que eu tenho chamado. Então, esse chamado que é colocado aqui, e eu creio que isso é para mim, para você, para todos nós, ele tem uma chamada missionária, mas ele também tem uma chamada de separação, santificação e evangelismo em testemunho, para quem está ao nosso redor. É isso o sentido de Romanos 1, porque Romanos 1 fala da salvação do crente, não do incrédulo, mas daquele poder manifestado naquele que crê. E esse evangelho aqui é chamado de evangelho de Deus, é uma resposta de Deus ao seu povo. Anteriormente, ele havia falado que Deus havia prometido pelos seus profetas nas escrituras. Isso está no verso 2, e ele entra no verso 3 ao verso 5, dizendo que esse evangelho de Deus trata acerca do filho de Deus, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Na verdade, Jesus, ele entrou nesse mundo como homem, como ser humano. Deus fez esse mundo para o ser humano, e fez para nós, para mim, para você, a presença de demônios, de espíritos do mal, tem a ver com o fato da tentação no Éden, de Eva ter aceitado dialogar com o mal, e Adão ter tomado fruto juntamente com Eva, e os dois representando toda a humanidade, terem se colocado submissos ao pecado e à tentação. Então, o mal entrou. Entrou e tem agido no mundo. Então, a prova de Deus diz que quando Jesus Cristo entrou no mundo, ele não entrou como um espírito. Ele entrou em carne. Ele entrou pela encarnação, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido no contexto cultural, no contexto social. Foi assim que Jesus fez. Então, a Bíblia diz que ele veio, verso 3, 4 e 5, de Romanos aqui, veio de uma descendência, descendência davídica, real, mas segundo a carne. E aqui, eu gosto dessa parte, quando ele fala assim, e ele foi declarado filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação. Então, essa palavra, ele foi declarado, é muito especial também. Se eu puder usar o grego, se não me permitem, porque faz parte do meu coração e daquilo que eu faço todo dia, por causa do ensino, essa palavra é rorizo. Rorizo indica um decreto ou uma demarcação. Você fazer um decreto ou demarcar limites, estabelecer como as coisas são e dentro de qual âmbito essas coisas vão ocorrer. Lucas 22, verso 20, 21, 22, nos informa que Cristo, na qualidade de filho do homem, iria ser entregue para derramar o sangue que firma o Novo Testamento na redenção. Isso é Lucas 22. E isso, o texto fala assim, isso havia sido determinado por Deus. É a mesma questão aqui da demarcação, da declaração como filho de Deus. O texto fala que ele foi determinado. E nós estamos falando então de um sentido, de uma declaração divina que encontramos no Novo Testamento. Uma confirmação no testemunho do próprio Deus de quem é Jesus Cristo. ou seja, que ele é o Senhor. E isso ficou evidente. Se a gente olhar aqui no verso 4 do nosso texto, nós vamos ver aqui em Romanos 1, que fala bem assim, que Deus tornou isso evidente em Cristo. Esse chamado dele, essa determinação, declaração dele, tornou evidente em Cristo, nosso Senhor, pela ressurreição dentre os mortos. Então é preciso que fique claro essa declaração, que é muito forte. O máximo que o mundo pode fazer comigo e com você, a pena máxima que o mundo pode dar para nós, é nos matar. Não pode fazer nada além do que nos levar a morrer. Mas as provações dessa vida não conseguem ir além disso. Por isso, alguém que não teme a morte não deve nada a esse mundo. Entende? Imagina alguém que não pode ser quietado pela morte, no caso do Senhor Jesus Cristo. alguém que a morte não tem domínio sobre ele. Alguém que se levanta dentre os mortos, que foi o que Jesus fez. Então, esse é o poder da ressurreição em Cristo. O poder de retirar a força do pecado e a força da imposição social contrária a Deus e, de acordo com o costume do mundo, retirar esse peso sobre nós. É por isso que o cristão é liberto, é livre, usando a linguagem dos surdos. Ele é livre, é uma libertação. Foi quebrado. E agora, o Espírito de Deus, a força da trindade, a força da comunhão da trindade, de Deus, consegue, então, agir sobre nós com toda a liberdade. E o apóstolo Paulo nos diz que o Paulo recebeu o seu apostolado, então, e ele deixou bem claro no verso 5, uma questão da afinidade que ele fala. Que afinidade é essa? A afinidade da graça sobre nós, que foi concedido uma graça à igreja. Aí ele fala no verso 5, que tipo de autoridade, tipo de graça, de liberdade nós temos para irmos contra as estruturas da maldade no mundo. Ele fala bem assim, para obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, quer dizer, pelo nome de Cristo. Então, o que o livro de Romanos está deixando lúcido para a gente e destacando aqui, é que o evangelho não pode ser negociado. A fé cristã requer obediência, porque ela nos libertou da escravidão e nos colocou sob ordem. Entende? Nos tirou da servidão do mal, da imposição social do mal, da cultura distorcida pelo pecado, e nos chama então para estarmos na ordem, na lei, em obediência e em transcendência. Porque nós vamos transcender o mundo. A gente diz em psicologia, transcender o ordinário. Saímos do ordinário e vamos para o extraordinário. Então, o evangelho não pode ser negociado porque ele não é um produto da cultura, ele não é um produto da religião produzida pela cultura. ele é um produto da revelação e da instauração da ordem de Deus. Então, a fé cristã requer obediência. Então, nessa obediência, a Bíblia fala que a Bíblia é contra a imoralidade, ela é contra a invocação de espíritos, a Bíblia fala que ela é contra a idolatria, é contra o crime, é contra a mentira, é contra a fofoca, é contra a injustiça, é contra o falso testemunho, contra o falso direito. Então, nós não fazemos as regras, nós apenas trabalhamos aqui para a gente usar uma expressão que se usa como ditado, eu não faço as regras, eu obedeço quem faz as regras e essas regras são eternas porque são a entrada da vontade e da moral e da ética e da ordem de Deus no mundo desorganizado pelo pecado. Então, nós trabalhamos para quem faz as regras, e esse quem é com letra maiúscula, o evangelho precisa ser vivido como um valor de um tipo contracultural, contra a cultura desse mundo, a cultura que nós vivemos é uma cultura superior, superior em essência, superior a esse mundo porque vem de cima, vem do eterno, é a incursão do eterno no mundo temporal, a eternidade entra no mundo temporal, Jesus Cristo é o eterno que entrou na temporalidade, e ele mudou a nossa vida, isso não significa que toda a regra da sociedade esteja errada, claro que não, porque Deus utiliza quem quer e como ele quer, sendo ele mesmo o senhor da história, ele conduz a história, então nós somos chamados para entrarmos nessa condução e resgatarmos a história, resgatarmos a sociedade, resgatarmos a cultura, resgatarmos o bem, é o resgate, operação resgate, é isso que eu e vocês estamos incluídos por intermédio do evangelho, que nós encontramos aqui com muita clareza, dizendo no assunto de Romanos, capítulo 1, então a ideia de uma lei divina, ela é muito antiga, eu poderia citar como professor, e deve ter gente que gosta de filosofia também, em geral os teólogos gostam, de filosofia, sociologia, antropologia, linguística, e eu sei que o Lucas gosta, eu gosto também, e se a gente lembrar um pouco, Heráclito, da filosofia, pré-socrática, Heráclito tem um fragmento, que é o fragmento 114, que sobreviveu da filosofia dele, então ele fala de uma lei divina, em tempos bem antigos, e depois surgiu a ideia de uma lei não escrita, que em grego, nos textos filosóficos gregos, é chamado de agrafo nomos, a lei que não está escrita, que não seria apenas uma convenção, porque era conhecida como uma sanção divina, esses textos são ricos na filosofia, e pode ser resgatada da cultura, Xenofonte fala isso em memórias, no seu livro 4, exatamente no capítulo 4, Sófocles também fala disso, Antígonas, a gente conta com vários textos dele, nós podemos até no texto chamado Retórica, Nós encontramos tudo isso, então, essa ideia de que existe uma lei divina, não é apenas uma coisa da Bíblia, é uma coisa que a inteligência humana pensou e falou bem assim, tem que ter algo sobre nós, a lei não pode somente um produto cultural, porque senão duas culturas distintas bateriam nas regras, e o que julga entre a minha cultura e a cultura do outro? o que poderia julgar que, por exemplo, os nazistas na guerra, que a cultura que eles estavam produzindo do nazismo era errada enquanto a cultura dos aliados era certa, então tem que ter algo que julga sobre isso, é claro que existe a lei da natureza humana, da consciência nossa, mas quando a consciência se torna cauterizada pelo pecado, então vem a palavra de Deus, e os homens sempre entenderam isso, por isso que eu estou citando os filósofos, nos versos 19 e 20 aqui de Romanos o apóstolo Paulo vai dizer que qualquer pessoa é capaz de perceber o poder de Deus na natureza e percebendo o poder de Deus e notando esse poder de Deus aí vai perceber a divindade de Deus por meio das coisas que foram criadas, por meio das coisas que foram feitas, então o juízo de Deus que ele fala no verso 18 é natural para nós, a própria mentalidade, consciência e moral humana sabe que o homem deve à divindade, então a Bíblia fala da ira de Deus, a ira de Deus não acontece porque as pessoas não saibam sobre Deus, mas é justamente o contrário, a ira de Deus, o juízo de Deus, a manifestação de Deus sobre a história e consertando a história, julgando a história e a apocalipse falam julgando as nações, isso é natural para o entendimento humano, o juízo acontece porque ao invés de se firmar na verdade, existe uma escolha humana, cultural, social pela injustiça, por isso que a corrupção está solta, não é só no Brasil não, em tudo quanto é canto, a corrupção acaba entrando, em alguns lugares são menos porque nem mecanismos sociais fortes que detêm, em outros lugares são mais, então a escolha pela injustiça, pela corrupção, pelo erro, pela mentira, pela sexualidade reprovável, entende? Pela destruição da família, pela destruição dos valores, pela negação da igreja, tudo isso acontece porque os homens escolhem pela injustiça ao invés de escolherem a justiça de Deus, então o verso 21, 22 e 23 aqui de Romanos 1 vai dizer textualmente para nós que as pessoas não glorificavam a Deus e além delas não glorificarem a Deus, elas começavam a agir como loucas diante de Deus e entregaram a glória que seria de Deus para outros seres, então ele fala da idolatria, né? Construíram deuses para si semelhante a animais, semelhante a répteis, a pássaros e até em semelhança de homens, né? Os demônios estão aí sendo adorados, né? E os espíritos independentes no lugar de Deus, as pessoas preferem qualquer coisa a se apresentarem a Deus, por quê? porque Deus tem regra, Deus entrou na sociedade para consertar ela, entrou na cultura, entrou na temporalidade para consertar, é o resgate do mundo, o resgate de um povo e o resgate do gênero humano, mas é claro que cada um de nós pode escolher, nós somos seres individuais além de sermos seres gregários, então existe uma escolha da humanidade, da sociedade, da cultura, do seu bairro, né? Da sua família, mas também existe uma escolha individual, minha e tua. então o texto aqui de Romanos diz que depois de desonrarem, desculpa, depois de desonrarem, tirarem a honra de Deus, as pessoas passaram a tirarem a honra de si mesmo, desonrarem a si mesmo, desonrarem os seus corpos, aí a Bíblia fala porque foram entregues a si mesmos e passaram a servir as suas paixões, seus desejos, né? Que a Bíblia chama de paixões infames, né? Tudo isso é descrito do verso 26 ao verso 32. E esse é o sentido dessa palavra simples aqui, nesse momento, a você, né? Que nós também nos consideremos separados para Deus, para servirmos e para vivermos uma vida santa, uma vida que agrade a Deus, no serviço de Cristo, para a glória de Cristo. Jesus nos passou o poder da ressurreição. Nós nascemos para Deus na experiência da regeneração espiritual que o Espírito Santo nos traz quando nos convertemos, né? Então, nos tornamos verdadeiramente propriedade de Deus e cidadãos do céu, né? E depois vivemos para Deus e passamos a morrer por Ele. Então, a morte e o pecado, irmãos, perdem seu domínio sobre quem é de Cristo. e a vida cristã exige que sejamos discípulos de Jesus e obedientes ao seu Evangelho. Então, quem é seguidor de Jesus obedece a Bíblia, obedece a revelação escrita, obedece a palavra de Deus e vive sob essa obediência de fé. E quem não é de Deus vive a circunstância do mundo, vive ao Deus dará e vive na iminência do juízo que Deus trará sobre toda a terra. Então, que eu e você busquemos a Deus. Eu agradeço o carinho de dar essa palavra para a igreja. Agradeço, pastor, por me convidar e peço que a igreja olhe por mim. Eu sou missionário de vocês, né? Missionário de vocês na Ásia e atendendo ao chamado de Deus. Olhe por nós, fala por mim, pastor Valdeir com a Taifa, pela minha família, Morgana, minha esposa, né? Sara Morgana, minha filha, que está também conosco nesse projeto. Eu tenho mais dois filhos, salve Silas, mas que não estão conosco no projeto Ásia. Mas que Deus te abençoe, entendeu? Faça missões, faça evangelismo e viva de acordo com o padrão apresentado por Deus em Romanos 1. A salvação do crente e a consequência da salvação pela ordem, obediência e glória do Evangelho. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Obrigado.